As entrevistas do Maia, eu li como uma resposta aos protestos, né? Ele deixou a coisa decantar por uma semana, fez ali ao longo da semana alguns gestos, né? Pediu para que fosse apressada a apresentação do relatório da Reforma da Previdência na Comissão Especial, atuou para que o Centrão deixasse de ser conhecido como Centrão, esteve com Bolsonaro para selar o tal pacto, fazer a foto representativa do pacto, e agora deu uma entrevista em que ele tenta amalgamar o que foram os assuntos do protesto do dia 26, dar uma resposta do Parlamento a esses protestos e deixar claro que o Congresso não é um entrave para o andamento dessas pautas. Ele fala bastante das reformas, isso que ele diz que, sem elas, o Brasil poderia caminhar para uma ruptura do seu tecido social, não é a primeira vez que ele diz. Já disse, por exemplo, numa entrevista longa que concedeu a Globo News há cerca de um mês. E, com isso, ele está tentando mostrar que o legislativo não é um entrave, o legislativo não seria o inimigo do país. Ele diz que esses partidos que são estigmatizados, colocados como o Centrão, e com isso rotulados como inimigos, como fisiológicos, na verdade, são aqueles dos quais depende a aprovação da reforma. Portanto, daqui a pouco, podem ser colocados na categoria de heróis por terem votado essas reformas. No entender dele, a reforma da Previdência já está pactuada, já há um consenso para a sua votação. Ele não fala em cifras, não deixa claro qual reforma seria essa a ser aprovada, mas diz que isso estaria encaminhado. E aí aproveita as entrevistas para, de novo, também lançar alguns recados na direção do governo das áreas que, no entender dele, não estariam funcionando adequadamente. Ele fala especificamente do Ministério da Educação, diz que o ministro Abraham Vaintraub tem vocação para musicais da Disney, costuma protagonizar esse tipo de encenações, mas não está entregando um projeto para a educação. E aí diz, ele tentou rotular a bancada do Rio como responsável pelo contingenciamento dos recursos para a reconstrução do Museu Nacional, quando ficou claro que era a bancada que estava atendendo a um pedido do governo para indicar os locais dos cortes, que isso não é coisa que se faça justamente, e ele tem razão nisso, porque o governo vai precisar desses deputados para suas votações. Essa maneira com que, muitas vezes, alguns auxiliares de Bolsonaro, que são inexperientes, que não têm nenhuma passagem anterior por cargos públicos, lidam com o parlamento a toda hora tentando escalá-lo como os grandes responsáveis pelos problemas nacionais, isso não ajuda o governo. Foi isso que ele procurou mostrar com as entrevistas. Então, eu achei que é isso, ele esperou a coisa decantar, não deu uma resposta logo depois dos protestos, também procurou não vestir diretamente as carapuças, não se mostrou ali melindrado pelo fato de ter sido transformado em boneco, etc., etc., mas procurou dar uma resposta institucional àquele rol de assuntos que emergiram nos protestos do dia 26, Silvio.